Beleza, então se tempo é questão de prioridade, você tem que entender que, na verdade, o que você faz é trocar o seu tempo por dinheiro. Então você fala assim, Marina, eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas não tenho tempo para planejar uma viagem ao Japão. Beleza, contrata a melhor pessoa do mundo para planejar para você, né? Essa é uma solução? É uma solução, mas o que eu falo? Sempre? É a melhor solução? Não é a melhor solução. Por quê? Porque o melhor roteiro, quem pode montar é você, porque só você sabe qual gosto você tem. Por mais que você explique para qualquer pessoa do mundo quais são os seus gostos e preferências, ela nunca vai saber melhor do que você quais são os seus gostos e preferências. Então você é a melhor pessoa do mundo para montar o roteiro para a sua viagem, para ela ficar de acordo com o que você quer. Lembra aquela comparação que eu faço do roteiro de viagem com o prato de comida? Pode ser que alguém vá montar o seu roteiro e você fique satisfeito com ela, da mesma forma que alguém pode botar o prato de comida para você e você goste do prato que foi montado? Pode ser, mas se ao invés de o prato vir pronto para você, você poder escolher todas as opções de um cardápio ou de um buffet que você quer colocar no seu prato, é claro que o prato vai ficar mais ao seu gosto, porque a gente tem um gosto. Mas todo dia o nosso gosto muda, a quantidade do que a gente quer naquele determinado dia muda. Então assim, cara, se nem a gente às vezes sabe o que a gente quer, é que dirá o outro. Então ninguém melhor do que você para montar o seu roteiro. O roteiro montado por você vai ser sempre a melhor opção, em termos de aproveitamento de acordo com aquilo que você gosta de fazer, tá? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri